Boa noite! Fique agora com os destaques da edição impressa desta sexta-feira da Tribuna de Minas. O rei do futebol mundial, Edson Arantes do Nascimento, morreu aos 82 anos de idade. Pelé estava internado há um mês e lutava contra um câncer no colo. Ainda no início do mês de dezembro, o atleta do século já estava sobre cuidados paliativos em um hospital de São Paulo. O ídolo, considerado o maior jogador de futebol da história, esteve em Juiz de Fora em maio de 1996, quando ainda era ministro dos esportes. Na época, em visita ao projeto Bom de Bola, Bom de Escola, ele esteve no estádio Marelenio e até mesmo elogiou o gramado do local. Além disso, Pelé colecionou diversos títulos. Em sua trajetória, ele conquistou cerca de 60 taças, sendo três delas na Copa do Mundo. Infelizmente, o rei não conseguiu ver o Brasil hexa, mas acompanhou do quarto do hospital o título mundial da Argentina com seus familiares. E nessa sexta-feira, a tribuna tem uma edição especial com uma retrospectiva do que aconteceu de mais importante no ano de 2022. Além da volta a algo próximo do antigo normal, outros eventos foram marcantes para a cidade, como o rompimento do contrato com o consórcio Manchester, o retorno presencial do Miss Gay Brasil e da Rainbow Fest, da Corrida da Fogueira e da Festa Alemã. Além da vinda dos presidenciáveis Lula e Bolsonaro na eleição mais disputada da história. Isso tudo e muito mais você confere no nosso site ou na última edição impressa de 2022.